Ai, que dor, véi, no braço. Olha atrás de você. Ah, eu gostei dessa música, mano. É do menor, né, brother? Dale, Bimby Johnson. Na gameplay avançada. É, primeira do dia, meu irmão. Só trolar vai bad. Não, tranquilinho, pô, tranquilinho. Cuxizada, Challenger. Cidão, eu não tenho que ter estadia num bagulho aqui, hein. Tô muito na pegada não, mano, mas passa, tipo, vai. De pouco em pouco, ela enche o papo, né? Tipo assim, eu hypo muito que a próxima sezão do LoL vai ficar da hora, tá ligado? Ah, bota fé, bota fé, pô. Que malia. All right, all right. Tô aqui, 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 tô aqui. Ele não tem flash. Flash. Ele não tem flash? Não, 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 não. Oh, é o Bimby Johnson. Do Brasil. Pego, pego, pego. Touch, touch, touch. Just a good dance. Pô, nós matamos ele no Scantlebot Size, ele não tem flash, pô. Só bora, vou pegar a pressão aqui, então. Tenho certeza que ele vai retornar. Ó, tô aqui. Oh, do Karen Peep. Super Marino Stars. From Brazil. Mano, o cara esvaitou, meu laranja, velho. Nice, sabe fazer play mid? Easy, cara. Ó, sabe o que eu tenho também? Vai ter TP. Mano, dá pra CT pra bot no gank do Mastery. Tá logo esse B, mano, ó. Querendo comprar uma casa? Ó, a Catarina pode vir bot, né? Pode nada, pode nada. Oh my God, you care a... Dá, Lerby Bimby Johnson. O if tá precisadinho... Oh, o Jungle Diff. Jungle Diff. É Jungle Diff do game com o Bimby Johnson, cara. Não tem como. Cara, eu só boto pressão. Sem pressão, aqui é Xandão. Eu acho que o Mastery tá top, ó. Tem que jogar pro cara sair. A pressãozinha. Você gosta quando eu boto uma pressão, Bimby Johnson? Mano, é gostosinho jogar com pressão, velho. E se ainda joga com esses bonecos aí AD, mano, dá pra fazer dragão muito trunks também, tá ligado? Não é maguinho que não quer gastar mana. Yes. Eu tô aqui, eu tô aqui. Se quiser baitar, sei lá. Level 6, level 6, tem Ignite. Bagulho doido. Mano, eu boto fé que vai ter o Mastery lá no Double Go, hein? Vou só dar uma arzinha aqui, ó. Vamos ver... Bom, ele já fez e tá pra baixo, então. Ó o top. Oh! Dead, 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 dead. Oh my God! Não, pateão! Ah! Deus. Muito chitado essas skills que não tancam a hit da torre, né, velho? Ó o dive bot, Juqueira. TP? Catarina deu uma win-2. Vai chegar a minha daço. Eita. Caralho, velho. É vivo aí, Juqueira? Voltou? Alô, alô? Hum. Seriamente não achei que ela me dá tanto dano, não, mas... My bad, o cara tava dando um dive nudinho, eu só cliquei, velho. Ah, mas pelo menos foi engraçado, tá ligado? Pô, obviamente. Essa é a melhor parte. Tô acabando de puxar aqui. Mas como? Ó, bot me o. Eu quero porradaria, titio. Oh, 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 Juqueira. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Ó, a gente até dive a se pá, viu? Bora, tô bora, tô bora. Tá pôando a boss o cão, os caras aqui. Tem que pegar pressão no min de novo. Mano, se liga, o Mastery vai tá herald, mano. Eu vou subir aí, não importa ele. Tô brotando. Ah, vai brotar aqui? Uh, vamos divear, vamos divear, vamos divear. Divele, virele, 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 virele. Ok, ele vinha me assando. Bravo demais. Acho que ela subiu, mano. Pinga top. Ih, o cara vai morrer lá. É, acho, também acho. Porque ela tá aqui? Ó o Mastery, ó o Mastery. Ó o Mastery, ele tá diveando top. Que porra é essa, velho? Ele não fez herald? Mano, os caras deram o fair play pro Silas lá no top. Não, 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 não. Que isso, que isso, queria? Baby Johnson? Relax, bro, relax. Alright, alright. 4 segundos, Juke, alright. Ih, vai dar merda na real. Oh, não. Baby? Oh, meu Deus. Nossa, mano, onde esse cara vai? Vai dar merda, eu acho. Baby? Mano, tô tentando, velho, mãe. Tá difícil. Mano, os caras não vão dar ver, não, velho. Caralho, my bad, cria, que eu achei que se desse mais do outro ataque, tu matava. Aí, a gente tá fazendo um pouco de mais musiquinha. Haha, eu tô ouvindo um pagodinho, um funkão e rezando muito pra Deus, velho. Hahaha, nice. Mano... Tá ligado? Só não chega perto da Universal, velho. Lá correndo. Do Eminem 500. Mano, 500. Mano, 500 eu nem sei mais quem é, velho. Ih, caralho, tá doidão, Titi? Vamos ver um aí. Ih, chegou o I. Ih. Caralho, ele conseguiu dar o quê, mano? Conseguiu. Mas se eles fizeram um dragão aí, eu matei. Muito bueno, Baby Johnson. Muito bueno. Ué, o cara tá ficando imenso ali, velho. Ah, quero ter pá, cara. Só por acaso... Ai, mataram o Bobo, tá em casa. Ih, soladinho. Caralho, o Silas ainda ficou low, mano. O cara tá usando mid, velho. On the way, on the way. You coming, you coming? Depois do golem. Acho que eu vou ficar no boss, na real, que eu solo o Orne tranquilinho, velho. Tranquil... Lebas. Oh, my God. Ih, gostava o Orne dividido assim. Gostou lá o Orne, pim, pim. Dale, dale, dale. Vamos arotar aqui a Catarina. Olha ela aqui, olha aqui. Toda boba. Puta mesmo. Ih, cancelou. Cadê o Pelé? Sou ele. Ih, deu merda. Mata. Holy moly. Oh, ah. Vamos, não lutar, mano. Não lutar. Espera um pouquinho. Olha o Lucian, olha o Lucian, olha o Lucian. O Silas teve que flechar no top, mano. Caralhamos aqui. Na real fomos aralhar. Ah, cara. Não tem como... Não, por que que vocês lutaram, cara? Como não lutar, mano? Não lutar. Não, os caras tão lousaço aqui. Tô servindo mais de counter gank, velho. Não quero engajar nada, não. Na real, Pimp. Oh my god. Matei o Lucian, matei o Lucian. Ai, Mastery, Mastery. Matei o Lucian, porra. O Wolf? Bravo. Dale, Pimp Johnson. Vambora, Pimp Johnson. Vambora. Era muita amigada, Pimp. Mano, acho que agora é a hora, velho. Se por acaso eu morrer, meio estranho. Vai ser por acidente, senão vai ser pra eu mijar, tá? Tá. Tô brincando, tô brincando. Não, pô. Mas dá pra mijar também aqui, velho. Não tem Baron agora. Calma, calma. Vou jogar bem agressivo agora, cara. Vamos matar todo mundo. Não é pra correr o risco de gol. Ó, você tá valendo 500 de gol hoje, hein, amigão? Cara, por que, velho? Aham. Eu tenho TP, by the way. Vamos pro bot. Cara, que delícia jogar Dione com TP e Ignite, Pimp Johnson. Eu vou debulhar o Orne aqui, ó. O Orne vai te ultar, vai dar BOL, Juqueira. Bargulhador, bargulhador. Vai para um 20. Vamos? Tem muito dano, cara. Mas o cara é que tá aí, né? Vamos para um 20. Foda-se. Os caras vieram a virar neles. Vai ganhar, né? Tá muito mais forte. Debulhar esse Orne na porrada, Braylor. É mó gostoso bater nele pra correr. Pega o topo. Pega o topo. Pega o topo. Ai, ele viu. Ai, ele foi. Ai, ele morreu. Free Baron, Juqueira. Dá o Lair. Tem o TP. Orne tá bem low. Ele pode dar B, TP no máximo. Acho que você vai ter que dar TP, cria. Já é. Com certeza. Só foca o Baron aí. Tô sem ult. Tô sem ult. Catarina, Catarina, Catarina. Catarina não morreu, essa vagabunda. Cara, eu não consegui participar muito não, cria. Nice. Mas eu já fiz o time jogou bem. Pera, pode dar do melhor, mas tá bom. Jogou bem. Os Salas matam. Rouba, rouba o jungle dele. Vai ter Red ali, ó. Cê paga que você mata ele no Red de novo. Mano, eu tenho certeza que você mata ele, velho. Mas teria? É, ele vai pro Red igual um tonto, velho. Pô, eu não mato não, cria. Eu não mato. Eu não mato. Eu tenho 100% certeza que eu não mato. Ele vai descer. Ele vai descer. Olha lá, o cara é um bot. Olha aí, Juqueira. O cara vê os bichos na jungle, foda-se. Vou farmar. Ele é um bot que não toma slow, porra. Caralho, que vontade de mijar, viu? Eu vou mostrar ele aqui. Juqueira. Plus sem zonas ainda, talvez. Wzão. Ah, aí é free game. Ah! Não, esse cara, esse cara é... Aí é team. Ele é seu sub, Juqueira. Ah, esse meu parceiro. Mas seria seu sub. Pode perguntar aí, velho. Quer levar inib? Eu não sei se vale a pena levar inib contra o time deles, velho. Vale, vale, vale. A gente faz o barãozinho easy. Ah, vamos lá. Startar insta, então? Ou não? Vamos dar B, vamos dar B. Aqui, 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 ó. É, mas os caras tão dando gols, porra. Ah, pego o bobo. Tanca pra caralho, né, velho? Nice. Bravo, porra. Acho que a gente acaba, hein? Enetic burst nele. Ajudou, ajudou. Pegou? Pera, eu tô valendo quase um K, mano. Caralho, mano. Pelo básico. Minimec de ponta a ponta. Catarina vai entrar, Catarina vai entrar. Ela vai entrar e já vai sair, velho. Tem um panteão aqui. Calma, calma, calma. Merda. DJ, 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 DJ. Uh. GORF. DJ. Dale, baby Jones, Django Diff, mano. Tem nem como. Já vai dar aquela mijada da alegria, né? Valeu a pena segurar. Graças a Deus, vou pegar um copão d'água também. Passa um adizão, rapaziada. Valeu, Girac, tá acompanhando aí. Birimec, de ponta a ponta. Se liga só, rapaziada. Dupla fantástica aí no Subwayzão, rolando aquela promoção marota. Você pede o seu Subway sabor frango defumado com cream cheese, que é uma delícia, tá ligado? Então... Vamos lá.